Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Deus tome conta de cada um de vocês, tá? É, gente, a palhaça da Tia Zona, ela, tudo quanto há, ela mostra, né? Tudo quanto há. Até a casa que Zezé alugou lá em Orlando pra poder ficar lá 15 dias, ela mostrou. Eu vou falar uma coisa pra vocês, hum? Ela vai mostrar qualquer dia desse é o vaso cheio de merda, porque não tem cabimento. Ela foi numa festa ontem à noite, né? Diz que é uma festa de luxo, né? E aí, gente, ela foi filmar a comida da festa. Olha o tanto que a estranha é besta. Além de ser destruidora de lar dos outros, ainda é palhaçada, né? Porque isso é coisa de palhaçada mesmo. Como que a pessoa tem que... Como que vai fazer uma coisa dessa, filmar a comida dos outros, né? Foi uma festa de 15 anos, tudo. E ela achou que lá, né? Podia filmar, né? Tudo. Mas aí, gente, com muita elegância, o garçom chegou, né? A mandado de alguém, né? Com muita elegância, porque o garçom chegou e pediu pra ela parar de gravar, porque não tava autorizado gravar ali, né? Não tava autorizado gravar naquela festa. Muito menos mostrar as coisas. Porque a menina, né, gente? Os amigos da menina, tudo pra lá e pra cá, né? E tudo. Então, eles queriam, assim, aqueles momentos só pra eles ali, presente mesmo, né? Não. Ela tava filmando pra poder pagar de bacana, né? Ela tava filmando pra pagar de bacana. Só que aí, ela levou nessa advertência do garçom, né? E pra terminar mesmo, ela foi sozinha nessa festa, viu? Ela foi sozinha. Sozinha. Aí, gente, que chegou ontem, né? Do... de Orlando. É... com as malas todas arrumadas, né? Foi pra São Paulo, agora diz que vai lá pra Amazônia, né? Vai pescar, né? Então... e depois da Amazônia, vai vir pra fazenda, né? Que a véia lá do cabaré do Espírito Santo, lá do Oio Verde, vai vir também pra fazenda, né? E diz que lá no mato, lá onde ela vai pescar, lá, diz que é só pra descansar, né? Descansar. Essa... oi fundo seca não descansa horas, nem dias nenhum. Isso aí só anda morta, né? Quem não come, né? Quem não come, para em pé? Ah, come, gente. Come, come mesmo. Sabe o que ela faz? Come, come mesmo. Depois que desligar as câmeras, ela come de bacia, de balde, né? Gente, e o Zezé não estava com ela. Não estava com ela nessa festa. Aí veio um comentário, né, de uma fonte aí, diz que o Zezé tá muito chateado com ela, com esse negócio dela chamar o Igor de intruso, viu? Diz que o Zezé tá meio chateado com ela e fica assim, quando ela tira foto, ela grava, ele fica sem graça e fica com a cara boazinha, né? Mas ele tá muito chateado com ela, viu, gente? Com esse negócio dela pegar e ficar chamando o filho dele de intruso, né? Então, ela não é uma pessoa que respeita os filhos dele. É por isso que eu tenho raiva, né? Porque ela destruiu a família, ainda fica humilhando os enteados, né? Ainda fica desse jeito, fazendo desse jeito. É por isso que eu tenho raiva. Agora mesmo, me questionar assim, Gálsia, mas por que você tem tanta raiva da Graciela? Assim, será que você também foi traída? Alguém te traiu igual fez casilu? Não, não foi, não fui traída, não foi igual fez casilu, não. Agora, será que as pessoas concordam com esse tipo de coisa? Pra ter raiva, precisa fazer isso? Precisa fazer mais? Mais do que destruir o lar dos outros? Mais? Então, tá certo o que ela fez? Pra algumas pessoas que é amante também, tá certo, né? Eu não fui traída igual zilu, mesmo porque se eu fosse a zilu naquela época, hoje ela não tava com o Zezé, não pode ter certeza. Ela não tava com o Zezé. Ele ia ter que pegar, sair de casa só com a roupa do corpo e ficar com ela pra ele lutar, fazer tudo novamente. Nada ele ia levar. Ele não ia levar de casa, ele não ia levar a conta bancária, ele ia sair de casa só com a roupa do corpo e tinha que caçar o meio de botar ela pra trabalhar e ele também trabalhar pra ele poder ter as coisas. Porque ele não ia levar nada que eu ajudei construir, tá? Eu não ia deixar levar nada. Eu queria ser a zilu nessa época pra não poder mandar essa tia zona dançarina de polidense e caçar os machos dela lá no Espírito Santo lá, na casa do Edavé do Everde, né? Por isso. Eu, ninguém nunca me traiu, mas se eu fosse a zilu, nossa, eu já tinha pegado uns cabelos dela lá, dado uma enroscada assim, ó, uma amarrada assim, e eu tinha pegado ela lá na fazenda, em cima da cama lá, pegado ela lá, ixi, eu, nossa senhora, eu fiquei com tanta vontade nessa hora, cê zilu, e lascar o cabelo dela assim, ó, jogar ela lá fora, ele também. Ó, você não vai levar nenhum grampo dessa casa, não vai levar nenhum grampo nosso. Vai sair, você quer ela? Fica com ela, mas aí você vai trabalhar pra você ter tudo de novo. Fala, sei, você ia ver se ela queria ele. Aí, ela não queria ele. Vocês acham que ela ia trabalhar, ajudar ele pra esse tempo? Não, ela não queria ele, não. Então, é isso que eu tenho raiva, eu não fui traída, tá? Eu tenho raiva dessa tia Zona ter destruído o lar do casal, né? E outra, a gente não pode destruir lar de ninguém, lar de família. A gente tem que respeitar os homens casados, né? E quem concorda comigo, quem tá do meu lado, concorda comigo. Ó, nós temos que ajudar as mulheres, gente. Nós temos que ajudar as mulheres. Nós somos mulheres de respeito, e temos que ajudar as mulheres de respeito também, né? A gente tem que falar por mim, eu tenho que falar por mim, e por vocês também. E aí E...